Coisas terríveis, aquelas situações horríveis. Nós estamos em tempos de guerra espiritual. Os demônios atacam mesmo os católicos querendo perder a nossa alma. Mais do que nunca, você precisa da cruz da Sagrada Face. Cruz da Sagrada Face que foi revelada por Jesus, a Venerável Irmã Maria de São Pedro, Carmelita do século XIX. Poderosíssima essa cruz. Use sempre, use com fé. Cruz da Sagrada Face, ela vem também com o livro da Sagrada Face, explicando para você como usá-la e também com orações especiais e importantíssimas para a sua salvação. A Cruz da Sagrada Face está na loja Sagrada Face. www.lojasagradaface.com.br Edições Sagrada Face Titus, livros para a sua salvação. O Senhor fez e faz e fará grandes obras por nós, filhos dEle. Nós que somos filhos de Deus pelo batismo, o Senhor nos protege, o Senhor está conosco, o Senhor olha por nós, porque nós dissemos sim à vontade do Senhor de estar na igreja doméstica, nas nossas igrejas domésticas. Tão simplesinhas assim, mas parecendo aí talvez em alguns casos, na maior parte dos casos, pequenas manjedouras, mesmo aqui, que é a capela da paróquia, você vê que a gente não tem luxo. Ao contrário, foi tudo feito muito simples, com muito amor, muito carinho, mas também com muita simplicidade, sem aqueles luxos todos, não tem luxo nenhum. E ainda assim, o Senhor está conosco, porque o que o Senhor busca não é luxo, não são pedras preciosas incustradas no altar, é altar folheado a ouro. Tudo isso pode agradar muito os olhos das pessoas, e o tempo era um outro tempo de igreja verdadeira, mas hoje em dia, o que o Senhor está querendo mesmo é o nosso coração. Aliás, sempre foi, mas agora, mais do que nunca, o que o Senhor está querendo mesmo é o nosso coração, as nossas orações, inclusive em reparação às ofensas feitas contra Ele, a nossa obediência, rezando pelas almas do purgatório, que já foi pedido várias vezes em diversas revelações, e também, reconhecidas pela igreja, e também pela conversão dos pecadores, Nossa Senhora também pediu. E quando o Senhor pede, Nossa Senhora pede, na verdade está mandando, né? Então, meus irmãos e minhas irmãs, sejamos fiéis ao Senhor. O Senhor cuida de nós, mesmo nas grandes tribulações, mesmo naquelas coisas terríveis, aquelas situações horríveis, aquelas armadilhas terríveis que o demônio, às vezes, arma contra você, parece que não tem saída, parece que Ele pegou você de jeito agora, parece que você entrou ao ratinho na ratoeira, não tem mais saída. Ainda assim, o Senhor nos abre portas e nós saímos, Ele nos salva. O Senhor é por nós, e quem será, então, contra nós? Pode o demônio e o inferno inteiro vir contra nós, e estamos com Deus, o Senhor nos protege. Às vezes, permite certas coisas ruins, para que a gente aprenda. A gente, às vezes, precisa aprender algumas lições aí de fé. E como é que a gente vai aprender isso, se o Senhor não permitir que aconteçam certas coisas com a gente, não é mesmo? Outras vezes, é para dobrar algum defeito que nós temos. Outras vezes, pode ser para fortalecer a nossa fé. Não sei, tem vários casos e várias possibilidades, mas, o Senhor está conosco sempre. Quando a cruz pesa demais, lembre-se sempre que o Senhor não dá cruz, que você não possa carregar. Se você está ali com aquela situação toda em cima de você e está pesando muito, peça ajuda ao Senhor, que Ele te ajuda, peça a Nossa Senhora, peça ao seu anjo da guarda. Mas, saiba que, por pior que seja a situação, foi dado, porque isso você aguenta carregar. Ainda que seja no limite mesmo. Você fala, agora está, mas assim, está realmente numa situação que, mais que isso, uma gota a mais e não vai ter jeito, né? Mas, o Senhor não dá a gota a mais. Ele dá até o limite que você realmente pode suportar, mesmo com os demônios em cima de você, mesmo com os demônios se tentando, atrasando na sua vida, através de pessoas, outras vezes na sua cabeça, com aqueles pensamentos horrorosos, situações terríveis. Ainda assim, o Senhor está com você. Tenha essa confiança plena no Senhor. Não se desespere. Quando o desespero começar a bater, você fala, parou aí, isso aqui não é de Deus, vai-te no nome de Deus da Virgem Maria, o Senhor é comigo e a sua cabeça vai ser esmagada por Nossa Senhora. Você entendeu? Aí você espanta o demônio. Outra boa coisa é a cruz, né? Pegar a cruz na Sagrada Face, você faz o sinal da cruz, com a cruz da Sagrada Face, vai-te no nome de Deus da Virgem Maria, né? Com a cruz. E aí, então, você, inclusive, beija a cruz e pode dizer as palavras que estão escritas aqui em latim. Se você não sabe latim ou se não enxerga direito aí, sei lá, né? Você pode sempre dizer o nome de Deus, seja louvado, seja louvado o nome de Deus. Tudo isso, meus irmãos, o nome de Jesus também, muito forte, muito poderoso, dito com fé, tudo isso põe o demônio para correr. A vitória é nossa. Só que não vai ser fácil. Não vamos enganar ninguém dizendo, vai ser um passeio, um cruzeiro transatlântico, com tudo a bordo, todos os luxos. Não é nada disso, é sofrido, mas é possível. E o prêmio que está lá no final, que é nós conquistarmos a salvação, esse sim vale a pena cada lágrima, cada sofrimento, todo o tormento que o demônio faz contra você nesse mundo. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Vem rezar com a gente. Todo dia, 18 horas, nós temos o Santo Terço ao vivo, com formação, inclusive, estudo bíblico. Também, todo domingo, 9 horas da manhã, temos comunhão espiritual na nossa celebração litúrgica, chamada Encontro com Jesus. Continue sendo católico aí como nós, na sua casa, na sua igreja doméstica. Vem rezar com a gente na paróquia Sagrada Fast Tours, a paróquia espiritual das igrejas domésticas. Eu espero você aqui, faça como centenas de pessoas no Brasil e no mundo estão fazendo, e vem rezar com a gente. Encontro com a gente.